Será que Lulu também será uma boa cozinheira? Pelo visto ela leva jeito. Oi, gente! Tudo bem? Gente, a gente está fazendo uma receita velha. Essa é uma das antigas, né, Lulu? Essa é uma das antigas. O que nós estamos fazendo? Uma tapioca. Tapioca? Vocês sabem fazer tapioca? Gente, a gente sabe aqui em casa. Aqui a mamãe sabe fazer quase tudo. Ai, filha. Mamãe sabe fazer alguns pratos simples. Lulu está comendo tapioquinha com ovo, eu estou fazendo tapioca sabe com o quê? Banana e queijo. Banana e queijo. Hum, delícia. É. Gostoso, né, filha? Banana e queijo. É tão bom. Demais, meu Deus. E eu estou aqui, gente, abrindo o meu ovo. Para comer. Papá. Pode pôr. Ô, meu irmão, como é que ela está, gente? É que eu abri o ovo. Vai ficar assim, né? Abriu certinho. E agora? O que você precisa aí? Agora eu vou pegar um garfo. Vai fazer assim, ó. Para eu te acolhar. Bom dia, como é que vocês estão? Gente, queria aproveitar aqui que a gente troca bastante experiência, vocês me mandam muitas mensagens, enfim. Nos últimos três dias eu tenho sentido um incômodo na região pélvica, como se fosse ligamento, sabe? É a região ali, assim, próxima à virilha, como se fosse o ligamento um pouco mais frouxo. Frouxo, não sei explicar tão bem. E eu lembro que na gestação da Lulu eu não senti isso. Mas na do José Vicente eu estou sentindo. Não sei se é porque ele é um bebê maior. E aí, como se estivesse abrindo, assim. Sabe quando a gente faz alongamento? E aí sente. Mais ou menos essa sensação. Tenho consulta marcada com obstetra, segunda, terça-feira. Mas eu falei, gente, será que é assim mesmo esse incômodo? Porque como eu nunca senti, eu fiquei me preocupando. E as contrações de treinamento, que essas eu já conheço, já são esperadas, já estou mais acostumada. Elas só aumentaram de frequência nos últimos dias aí. Mas essas estão bem dentro do esperado, né? Agora vocês veem como cada gestação é única, né? Está indo super bem, super tranquilo também, assim como da Lulu. Mas tem uma outra coisinha, assim, diferente. Como, por exemplo, esse incômodozinho que eu estou sentindo, que da Lulu eu não senti. Eu não sei, parece que hoje já está um pouco mais aliviadinho. Mas tem a impressão, talvez, que seja isso mesmo, né? Porque vai abrindo, talvez, para o bebê ir encaixando, porque está crescendo. Ainda mais agora que, acho que semana que vem. Ou nessa. Eu vou fazer amanhã 27 semanas. Já entro no sétimo mês.